Música O que é que eu vou fazer com esse estágio? Aonde quer que eu venha de você? Não sei se fico aqui ou não de cidade Sinceramente, amor Se eu andei a cara, eu fiz aí agora Não tem quem mais amava, vou na ilusão Mas a gente aprende a viver como eu estou Música 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 O que é que eu vou fazer com esse estágio? Aonde quer que eu venha de você? Não sei se fico aqui ou não de cidade Sinceramente, amor Se eu andei a cara, eu fiz aí agora Achei que era melhor na dança Mas a gente aprende a viver como eu estou Música 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 Música